E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, seu professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 170 do Enem de 2016 PPL um semáforo é composto geralmente de três círculos de luzes coloridas vermelho, amarelo e verde a cor vermelha indica que o veículo deve estar parado e permanecer assim até que a cor verde volte a acender o gráfico apresenta a variação de velocidade de um carro ao longo de um percurso de 15 minutos de duração da residência de uma pessoa até seu local de trabalho durante esse percurso o carro parou somente nos semáforos existentes ao longo de seu trajeto em quantos semáforos ele parou? então o que o exercício quer saber? o exercício quer saber em quantos semáforos ele parou a gente tem o seguinte, a gente tem um gráfico de velocidade por tempo qual que é a condição para um carro estar parado? se liga na dica a condição para um carro estar parado é que a sua velocidade tem que ser igual a zero se ele está parado, a velocidade tem que estar a zero então se a gente quer saber em quantos semáforos ele parou a gente tem que ver em quantos instantes a gente tem a velocidade igual a zero se eu quero saber isso, é fácil observe o seguinte, a velocidade zero é em cima aqui do eixo horizontal se eu observar aqui, ele está com velocidade zero e aqui ele está com velocidade zero portanto a gente tem um semáforo, dois semáforos daí você vai falar, Eduardo, mas e aqui, aqui e aqui? nesses locais a velocidade dele é maior do que zero ele está com uma velocidade constante o que é uma velocidade constante? por exemplo, ele está andando 10 km por hora constantemente então aqui ele não está parado como ele não está parado, não é um semáforo que ele parou ele só parou nesse semáforo e nesse semáforo aqui no caso, dois semáforos então no caso, a alternativa correta é a alternativa A então é isso, gurizada qualquer dúvida que você tiver deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e ainda uma dica e ainda uma novidade muito obrigado a todos que assistiram bons estudos um grande abraço, valeu e até a próxima e até a próxima